Bora lá? Vou fazer uma conserva de pepino japonês. Fica uma delícia e é cozida a vácuo. Bora lá pra receita? Eu já fiz quiaba a vácuo, conserva de pepino japonês. Já fiz várias, só que ainda nunca postei. Então vou fazer hoje, vocês vão ver como é facinho de fazer. E fica maravilhosa de deliciosa. Então já higienizei todos os meus pepinos, já cortei as pontinhas dele. Agora eu pego, corto todos eles assim, ó, aqui no meinho. Corto todos eles assim no meinho. Aí se corta o tamanho que eu quiser, amigo, ó. Eu vou cortar assim mais ou menos, ó. Esses pedacinhos assim, ó. Corto todos eles assim. Depois eu vou montar no vidro pra vocês verem como é facinho de fazer. Fica uma delícia como aperitivo. Comer como aperitivo, com a cervejinha, pra comer com arroz, feijão. Enfim, fica maravilhoso. De delícia. Então aqui meu sufininho já cortei. Agora bora lá colocar assim nos vidros, ó. Coloca todos os vidros. Antes de acabar de encher, aí coloca assim, ó. Uma colherzinha bem cheia de sal. Uma colher bem cheia de açúcar. Uma colher rasinha de coentro. Uma colher daquele temperinho que vai sal, cebolinha, salsinha. Enfim, orégano. Coloca uma folha de louro. E uma colherzinha de um temperinho aqui. Aí acaba de encher. Bem cheinho. E esse aqui vai ser cozido a vácuo. Bora lá. Aí aqui, amiga, eu divido esse vidro aqui. Dois dedos aqui eu coloco de vinagre. É vinagre de álcool esse aqui. Coloco uns dois dedos de vinagre, mais ou menos. Não fica muito ácido. E aqui eu acabo de completar com água da torneira mesmo. Que é a nossa água aqui de boa qualidade. Então sem problema nenhum. E bora lá tampar. Tampa bem tampadinho. Aí dá uma mexidinha assim, ó. Uma boa mexida. Depois ele vai na panela com água pra cozinhar no vácuo. Aí eu mostro pra vocês. Então essa é a minha base do tempero que eu faço. Agora eu pego eles. Coloco uma água aqui nesse tambor aqui. Misturo bem, ó. Coloco os vidros. Mistura bem. Cobre até quase chegar na tampa. E leva pra ferver. Põe a tampa em cima. E leva pra ferver. A hora que abrir fervura. Deixa uns dois minutinhos. Depois que abrir fervura. Desliga o fogo. Deixa os vidros aqui dentro. Até dar uma esfriada. Depois tira. Tá pronto pra comer. Só gelar e tá pronto pra comer. Beleza? Aproveitando que eu tô fazendo a conserva de pepininho. Eu vou fazer uma conserva também de pupunha aqui. Dois vidros. Bora lá temperar. Aí coloco o mesmo tempero. Uma colher cheia de açúcar. Uma colher cheia de sal. Temperinho. Coentro. Seu temperinho aqui. Uma folhinha de louro. Bora lá. Por água. E aí eu já cozinho dentro também. Junto com os vidros de pepininho. Ó. Fica delicioso, hein? Meus dois vidros de pupunha. Aproveitar agora e fazer. Olha aí. Depois de três minutos da fervura. Dois minutos da fervura. Já ficou pronta. Linda, maravilhosa, ó. Deliciosa, hein? Olha. Muito boa, hein? Amiga. Uma delícia. Compartilhe. A página da Vovó Vera. Tem a página no YouTube. Na hora que der um tempinho, vocês vão lá e curta lá. Um beijo a todos. A paz de Deus a todos. E aí, ó.